. 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 Que merda. Virou uma tocha o carro, cara. Tá funcionando? Tô. Não, não tá. Não tô assistindo mais. O gajo parou de chacar o carro. É, o vento tá soprando pra longe. Aqui não tá cheiro. Lá dentro tá cheiro. Não, mas é porque quando começou não tava ventando. Caraca, agora pegou bonito. Nossa, a frente do carro desmoronou ali no chão. Tá derretendo. Não, acho que começou a sair fumaça. Quando viu já tinha um buraco no capô. Aí começou a pegar fogo do neve. Aí jogaram água. Só alimentou o fogo, só. Nossa, perdeu uma grana, hein. Cara, quero ver se essa porra entra no... No tanque, cara. Se o fogo pegar no tanque, aí já era. Aí o carro explode ou explode? Agora tá pegando na roda. Agora a fumaça vai vir preta. É, começou a pegar na roda. Agora a fumaça tá preta. Virou uma fogueira parada esse som de um negócio. Caraca. Aí, ô. Onde esquentou as machinelas lá? Caralho. Vai com uma carne. Nossa, agora vai pegar no tanque. Vai chegar no tanque. Já entrou dentro do carro, achando. Vai explodir esse troço, né? Caraca. É só fogo agora, cara. Só a traseira que ainda escapou. Vai pegar no tanque. Aí. Acertou. Alguma coisa saiu voando do cara. O pino do pneu. Aí, estourou o pneu. Caralho. Cara, acho que o negócio do carro tá derretendo. O carro tá derretendo. Olha isso, olha isso. Estourou o pneu já. Nossa, agora pegou o tanque. Fuuu. Nos prepara pra baixar. Eu já tô baixando. Imagina aqui, ó. O vidro aqui em casa. Vai voar pelo. Puta merda. É o problema. Caraca. Cacete. Olha a fumaça. Michel, isso faz mal. Por favor. Olha pra onde tá indo. E tá vindo pra cá também. Não tá não, ó. Tá vindo pra cá não, Chumão? Se vier pra cá é só. Caralho, que maneiro. Cadê os bombeiros, maluco? Não é teu carro. Claro que não. Pô, tô sentindo calor daqui, cara. Tá do bom. O carro dele quebrou. Eu pensei que era o carro. O carro dele quebrou, pelo menos teve um... Olha, 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 olha. Olha a sustaça. O que? O sujeiro. Tá, mãe, mãe. Não. Tô vendo. Tô vendo o carro. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. É, claro. Caraca. A porta. O que o cara tá atravessando a rua ali do lado, cara? Ele é idiota. Eu dava a maior voltão aí. Tô doido. Olha a fumaça. E o policial? A fumaça tá vindo pra cá. Mudou de direção o vento de novo. Olha o outro querendo tirar o carro dele. Ai, velho. Vem pra cá. Merda. Deixa eu ver pra esse lado. Vai, bombeiro. Agora? Agora que o carro já se acabou. Vai, bombeiro. Agora? Agora que o carro já se acabou. Olha só a fumaça, cara. Olha isso, cara. Caraca, ali a fumaça tá pegando fogo. É a hora de dar. Olha a fumaça. Merda. 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 Você quer ficar respirando isso aí? Bota o ventilador pra cá. Vai, mas... Vamos estacionar lá nos quitos do inferno. Claro, né? Não pode pegar o... Olha o fumar. Tá vindo muito pra cá. Vai subir agora. E aumentou as chamas. Ó, merda. Explodiu. O carro. Eu não sei se eu peguei. Michel, agora. Eu quero entrar. Peraí, é. Começou a apagar ali. Isso ali a gente não vê todo dia, não. Explodiu. Explodiu. Cara, pra enfiar a cara ali, não é qualquer um não, hein. Ó, o colega meu também é. Ih, ó lá. Vai explodir em cima deles, cara. Ó, o pedaço do carro voando. Ah! 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 Não sei, acho que é CO2, não sei. Não pode ser água, tá? Pô, água vai aumentando. Caralho! Porque tem... virou vários focos no mesmo objeto, né? Ah, merda! Ah, e tão lavando o carro dele de graça. Tem um carro ali ainda? É, nem dá pra chamar de carro, mano. Tentando deixar outro tono pra ver como é que tá a cara dele. Cheiro ruim do caralho! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!